Oi gente, aqui tá falando é a Laila e no vídeo de hoje é guloseima de rico versus guloseima de pobre A Laila, como assim? Exatamente isso, mãe. Laila, mas assim, olha, tu não vai muito no supermercado, né? Mas tudo tá tão caro, tão caro, que tudo é guloseima de rico, meu Deus, porque pra comer guloseima é pobre. Gente, mas antes de começar esse vídeo, não esquece de inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho, não esquece de ver o quê? Nenhum vídeo novo! Produção, coloca aqui pra gente. Às vezes, Laila, tu sabias que a guloseima de pobre pode ser mais baixosa que a de rico? Será? A gente vai experimentar tudo nesse vídeo. Vamos ver, então tá. Pronto, a produção colocou aqui pra gente. Sim. E agora? Bora Joaquim Po pra ver quem escolhe a caixa. Tá. Joaquim Po, Joaquim Po, Joaquim Po. Ah, não! Eu acho que entre essa e essa. Telepatia, telepatia, vamos ver. Eu acho. Será que tá de rico ou de pobre aí, Laila? Eu não sei, eu quero saber. Eu quero também saber. Nessa rodada aí, eu acho que a de rico é mais gostosa. Não, eu acho que a de pobre é muito mais gostosa. Gente, não importa, né? Não, é. O que importa é o sabor, não importa a marca. Pois é. Vamos lá. Um, dois, três e... Vai! Muito rico! É, gente. Yogurte da Leco. Vitamina de fruta. Isso aqui... Da Noninho Ice. Pode ser sorvetinho. É, isso é muito de riquinho. Olha, olha. Congela, liposeca as três horas e abre aqui que vem o sorvete. Pelo que eu me lembro, no supermercado, esse aqui... Gente, ele é fino. Bora, bora abrir. Pega o copo ali, Laila. Aqui não precisa de copo, ó. Esse não precisa de copo, né? Esse aqui também não. Tu pode beber aqui. Mas eu quero pegar o copo pra mostrar, gente. É aguado, aguado. Olha só. Meu Deus do céu. É uma água. Esse é um suco. Isso não é iogurte, gente. Olha, gente, ó. Aqui. Tutti-frutti. Saboru tutti-frutti, ó. Olha, olha com a Nutella. Olha, vitamina de fruta. Tutti-frutti. É, muito de rico mesmo, né? Muito riquinho. Não, não gosto desse. Acho que eu ia preferir esse. Deixa eu provar, deixa eu provar esse aqui. Esse eu não posso provar, né? Quando a gente bebe, até que não parece ser tão fino. Mas é um pouco aboado. Tem que beber mesmo. Não gosto, não gostei muito, não. Vou deixar aqui. Depois vocês dizem o que vocês preferiam. Se o... O de rico? O de rico ou o de pobre. Então... Próxima! A produção trouxe mais uma caixinha aqui pra gente experimentar. Gente, guloseima de rico ou guloseima de pobre? Qual será a guloseima? É verdade. E quem vai tirar de rico? Quem vai tirar de pobre? O que vocês estão achando aí? Bora falar. Telepatia com a galera, Layla. Telepatia, telepatia. Beleza. Vamos lá. Joaquimpo. Joaquimpo. Ui. Quebrei. Qual que eu vou querer? Acho que eu não queria o da Layla, né? Eu que tava na frente dela. Deu sorte pra ela. Não foi naquela hora? E eu vou com esse. Três. Dois. Dois. Espera. Qual você acha que é? Eu acho que eu tirei a de rico. Mas se eu não gostar? Gente, eu tô... Vocês perceberam que eu tô nisso, né? Que pra mim não importa se é a mais cara ou se é a mais barata. Tem coisa que eu vou gostar da mais barata e tem coisa que eu vou gostar da mais cara. Por exemplo, na primeira rodada eu não gostei da mais barata. Gente, esse é um pobre rico. Não é pra ofender nada nem ninguém. É só pra dar um nome pro título. Porque é pra ficar engraçado, entendeu? Três. Dois. Um. E... PIMPAAA! Sabe? Sabe o que eu prefiro? Essa aqui é mil vezes. Claro que não. Mil vezes. Olha aqui, ó. Sabor pizza. Óleo. Óleo é tudo. Óleo é vida. Eu não acho ruim, óleo. Não é? Eu acho maravilhoso. Mas eu não acho assim. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Uma Layla. Todo mundo. Ai, óleo. Meu Deus, óleo. Óleo. Eu tenho cachorro de uma óleo. Como eu não vou achar óleo maravilhoso? Essa gente que não gosta de óleo. Não faço questão. Prefiro mil vezes essa daqui. Olha isso aqui. Óleo é tudo. Óleo é vida. Gente, cheirinho de pizza. É mais o cheiro de orégano, na verdade. Hum. Olha aqui. Óleo é tudo. Torraguinha. E um lanche assim da escola. Esse e o iogurte com esse aqui. Eu sou mais óleo com o iogurte. Eu tô de boca cheia, né? Tá, mas anota de zero a 10. Ai, eu dou um 10. Super 10 pra esse aqui. 10 de mil. Não. Mil de 10. Mil de 10. Mil de 10. E pro iogurte? Olha, eu não tomei esse daí. Eu não sei como é o gosto. Mas com certeza... Não, eu tomou. É, o meu eu dou uns 5, gente. Não gostei. Vamos pra... Provação lá, né? Produção. Produção do esse aqui. Gente, eu tô tirei de pobre até agora. Apesar do que eu amei o meu biscoito, que não é biscoito. É bolacha. Tudo é biscoito. Tudo é biscoito. Chega, chega, chega. Chega de biscoito e de bolacha. Não, sabe o que me dá raiva? A gente chama salgadinho. Tipo, cheiro, dorito de biscoito. Ah, não. Isso é salgadinho. Saladinho. Isso é salgadinho. Isso não é biscoito, gente. Biscoito é o quê? Isso aqui é o que a mamãe tinha comido, entendeu? Isso é biscoito. Não salgadinho, é biscoito. Joaquimpo? Joaquimpo. Joaquimpo. Peguei. Qual que eu vou querer? Acho que essa vez eu vou no meu. Eu vou confiar no que tá aqui na minha frente. Eu vou confiar em mim. Eu vou confiar também nesse aqui. Vamos lá. Teleepatia com a caixa. 3, 2, 1 e... Olha! Eu acho que esse aqui é o de rico. O que vocês acham? É mais um risco de fome. Porque esse aqui não é nem 2 reais. Isso aqui não é nem 2 reais. Isso aqui, olha, uns 7 reais. E olha só. Todo nutelinha já vem num copinho. Só pra tu derramar uma água quente, mexer. Aí sai frioíssimo assim comendo. Imagina com o quê? Requeijão isso aqui. Tudo misturado. Olha, uma beleza. É. Se bem que esse tipo aqui, gente, eu faço uma receitinha, tudo nele. Fica mais gostoso do que... Esse aqui só põe água e... Mas bora fazer, Laila? Bora fazer. Eu vou fazer aqui. Bora fazer com a galera. Vai. Bora lá, galera. Eu vou preparar o meu miojo de pobre. Quem vai precisar de uma panela? Eu também preciso. Panela e água. Eu vou pegar a água... Vou pegar aqui, olha. Porque às vezes, se você não tiver fogão, dá pra usar ele com microondas. Eu vou pegar aqui, ó. Bota um pouco de água aqui. Esquentar essa água. Esquentar o miojo vai ficar uma delícia. Gente, vocês gostam como? Antes ou depois de pôr o pozinho? Você gosta de pôr enquanto tá na água? Ou depois? Eu gosto de tirar a água. Eu gosto de tirar a água. Pôr um negocinho de manteiga pra poder grudar e pôr o pozinho. Não grudar, né? Pra poder grudar e pra poder não grudar. E eu vou... Coloquei água na caneca. Eu vou esquentar no microondas. Eu acho que dois minutinhos. Fica bem quentinho. E aí eu vou e coloco dentro do pote do... Cup and noodles de rico. De rico. Muito rico. Uma das melhores partes. Mordeu o macarrão seco. Tá, Laila. A tua água já tá com bolinha. Acho que já pode colocar aí, hein? Vai lá. Agora deixa três minutos aí. A gente vai. E olha o meu. Já esquentou a água. Tá, vou tirar aqui. Ai! Ó, gente. Ó, tá vendo? Ó, fumaçando. Ai. E aí eu vou colocar aqui dentro do... Tem que abrir. Coloca aqui dentro. Fecha. Deixa eu... Põe um peso em cima pra ele ficar bem fechadinho. Isso. Aí deixa aí três minutos. É o tempo que tu prepara o teu miojo. E o meu fica prontinho e a gente come. Olha, tá pronto aqui como vocês gostam. Com caldo ou sem caldo. Por exemplo, a Gabi Vieira, quando eu dormia lá em casa, a gente fazia miojo toda vez. E aí, ela comia uma sopa. Não comia um miojo, gente. Por exemplo, eu gosto sem caldo. Sem caldo. Eu tiro tudinho, só deixa um pouquinho. Só pra ficar um caldinho grosso. Tá ótimo, sim. Entendeu? Pronto. Aí volta o macarrão pra dentro. Sim, pra gente poder acrescentar a parte de pozinho. Um pozinho e um pouquinho de margarina. Não é nem um pouco saudável. Mas, só uma vez na vida, gente. Entendeu? Isso aqui vai acontecer o quê? Só lá pro final do ano. Tá ótimo, sim, né? Receitas e miojosos com a Layla. Eu vou esperar ela terminar o dela pra gente sentar ali na mesa e provar o nosso. Vamos falar a verdade. O de pobre não está aqui. Gente, eu vou abrir aqui o meu. Nossa. Meu Deus. Eu acho que eu coloquei pouca água, não? O que foi? Mas amoleceu. Olha, o de pobre dá mais trabalho. Mas é mais gostoso. É. Vou confessar que eu prefiro também, nesse caso, eu prefiro o de pobre do que o de rico. Esse aqui, olha, é sabor costela com molho de churrasco. O meu é caro. Pra ser de rico, minha irmã, não tinha que ser costela, não. Tinha que ser de picanha. É verdade. Tá, eu vou já provar o meu. Mas até que, como eu botei pouca água, até que tá um caldinho grosso aqui dentro. Só que uma parte aqui, ó, ainda tá duro, ó. Tá vendo? Não ficou todo mole. Porque as mais água, só que coloca mais água lá. Ela fica muito... Ah, sim, tá focado. Olha aqui a minha costela. Você acha que isso te encheria na hora do almoço? Um desse aqui? Não vai encher, mas dá pra enganar a fome, né, por um tempo. Isso aqui enche? Isso aqui não ficou ruim, não. Só que a carne não fica. É uma carne macia, fica um negócio muito. Parece um pãozinho. E uma parte, né, que vocês viram que não amoleceu todo, porque eu não coloquei muita água. Tá bom, mas eu prefiro os de pobre, nesse caso. Eu também prefiro o meu de pobre. Acho que ela já se deu bem nessa aqui. A gente vai comer aqui os nossos almoços, quase. E aí a gente volta pra continuar. Não, não é melhor a produção colocar logo? Já tem biscoito, já tem o meu danônio aguado pra tomar. Já tem muita coisa aqui pra gente vai comer aos poucos. Voltamos e, na verdade, a gente comeu tudo. O quê? A gente comeu pra depois continuar o nosso desafio aqui. Então a gente comeu com o salgado. Né, produção? Tem que ficar esperando a gente aí. Aham. Vamos lá. Jó, quém, pô. Que brilhão! Esse é o meu. Vou confiar no meu. Eu vou confiar no meu. Eu já tenho quantos? Eu peguei... De rico eu peguei já. De rico eu só peguei um. Eu peguei dois. Três, dois, um e... E quatro no homem! Olha, eu peguei o Italaquinho. O sabor chocolate. Sabor alquim. Isso aqui é um e cinquenta, um e oitenta. Isso aqui é um e sete pra oito reais. Se não for nove. Bebida láctea, sabor chocolate. Isso é, é bebida láctea. Isso aqui não é leite com chocolate, tá? A gente tava bem antes de beber, aí bebida láctea. Bebida láctea também. É igual o sorvete do McDonald's. O sorvete do McDonald's não é sorvete. É uma bebida láctea. Olha, eu tô mais esperado. Será que é tudo isso? Eu tava querendo um suco depois, né, de ter almoçado o meu camping noodles. Um suco de maracujá. Um suco de maracujá ia bem. Mas o que vamos ter? Bebida láctea. Uma bebida láctea. Esse é muito de rico. Gente, olha aqui, ó. Alpino. Tem até... Alpino. Alpino. Chocolate. Nossa. Tá, deixa eu provar. Um, dois, três e... Tô me sentindo muito mariajotinho agora. É bom, é bem docinho. Dá pra sentir o gosto do chocolate. É bom, gente. É baratinho e gostoso. Valeu. Já tem um cheiro de chocolate de rico, sabe? É diferente. Não é cheiro de achocolatado. É grossinho ou é fininho? É grossinho. O meu é bem fininho, gente. É leite com chocolate em pó. Misturou, bateu e é isso. Agora falta o último. A produção tá falando que falta só mais uma guloseima. Mais uma guloseima? Só mais uma. Vamos lá, produção. Bora pra última rodada. Última rodada. Olha, se eu tirar um de rico agora, eu vou ter dois de rico e três de pobre. Se eu tirar um de rico, eu vou tirar quatro de rico. Nossa, tu é rica mesmo, né, garota? Porque tu já tirou tudo de rico e eu só tirei de pobre. Vamos lá? Jo, quem, pô? Yes. Qual tu escolhe? Olha, na primeira rodada eu confiei nisso de rico. Então eu vou descer. Três, dois, um e... Peguei vários finis. Finis, finis de pobre, gelatina e uma forminha de gelo. A planta só zoou agora com a nossa cara, hein? Uma caixinha dessa que deve ser, tipo, deve ser nem dois reais. R$199. R$199. Uma forminha, faz aqui, ó. Aí depois tu pega, finis. E eu, olha. Vamos lá, né, gente? Fazer o quê? Sou rica mesmo? Olha, eu não vou fazer o meu fim agora, porque vai demorar muito. Então, gente, esse foi o vídeo. Olha o desânimo. Não, mas eu ganhei. Tu ganhou, tu teve mais coisas de rico. Mas eu ganhei as coisas de rico. Ai, gente, eu nem sei quem ganhou e quem perdeu. Porque, tipo assim, ó. Tudo é gostoso. Eu amei o meu biscoito de pobre. Amei o meu... Eu amei o meu miojo de pobre. Eu ia superar o moço. E é isso. É brincadeira essa parte. Foi bem divertido e bem delicioso. Foi bem delicioso, importa o sabor e não o preço. Né? Então, gente, esse foi o vídeo. Já se tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa muito like nesse vídeo. Uma, dois minutos. E se o YouTube deixar os comentários abertos, comentem. Comentem bastante. Qual que vocês percebem? Muito comentário, gente. Mas muito comentário. Muito comentário mesmo. E ativa o sininho. Não esquece de ver no desenho de novo. E é isso. Super beijo. Tchau.